Música Estou indo embora Não Hoje eu sou ladrão Artigo 5 ou 7 Silmar Oi Outra visão pra você aqui Não, eu já tenho o meu Não, pra cantar, pra você cantar agora é com esse aqui Não, eu só uso esse aqui Dê licença Deixa eu terminar aqui É porque não tá combinando com você não Esse aqui não combina não Esse aqui ó, olha aqui pra você ver Esse óculos aqui não combina comigo mesmo não Sabe o que combina comigo? Tua irmã peladinha Tu quer uma coisa que combine comigo? Não Fala seu Osmar Formiga demais, querendo comer Essa árvore Tampei com telha, acabou Acabou As formigas agora como é que entram né? Mas que formiga que era essa seu Osmar? As formigas que tem pra ali, olha o tamanho Maior do que um tatu Querendo comer esse pé de árvore Porque essa árvore aqui ela veio do Da África do Sul É uma árvore especial E era aqui ó Rueira aqui Não deram conta Foi só uma mordida aí Querendo porque querendo É porque eu não gravei o vídeo de noite Olha o tamanho dela Nossa formiga Não é formiga não seu Osmar É pré-ar essas coisas não? Formiga? Eu não conheço formiga não Eu nunca vi uma formiga desse tamanho? Você não te deu um retrato da bicha não? Tirei não, mas agora eu comprei um sério lá bom Na hora que chegar aqui eu vou gravar Pra não dizer que eu tô mentindo Porque tu é dono disso Seu Osmar me explica rapidinho aqui É porque eu e o Michel começamos a trabalhar no mesmo dia Até foi eu que indiquei ele pro senhor E ontem ele recebeu e eu não recebi Eu quero saber o que foi que aconteceu É porque o Michel ele trabalha de verdade E tu fica com o molecaio Tá bom, mas o que tem a ver a diária? Não, não vou pagar não O dinheiro que era pra tu eu paguei pro Michel Pagou, ó Pagou você, Michel, velho E eu vou entrar onde nessa história pra receber? Rapaz, agora você tem que trabalhar essa semana Pra nós ver se tu vai merecer Pra ver se vai merecer? Olha o que eu já fiz aí Em dois dias aí, ó Dois dias, né, cara? Pois é, mas você tem muito corpo mole Eu vou lhe falar logo Você ficou mandando mensagem pra Juliana Eu não gostei Mas Juliana é minha prima, seu irmão Você nem é parente dela É? É Eu tenho o seu nome dela Me pague então Só metade só Só pra eu comprar alguma coisa hoje Não, eu vou pagar, mano Eu gasto teu dinheiro Então me dá esse cordão de ouro aqui Que aí eu vendo ali Não, eu vou atender Você não atende? Oi O que é que tá ligando aí? Fica aqui O que é que ele falou? Calma, eu vou te ajudar Eu tô com você lá O que é que ele falou? O que é que ele falou? Seu Osmar? O que você tá fazendo aí? Apaga, apaga, apaga O negócio é sério Tá, vou parar O que que foi? Parou Parei É meu celular Tá guardando no cofre? Vou botar ele aqui agora Porque a Maria descobriu minha senha Você vai mudar Eu não sei Ixi Não sei mudar a senha dele, não Ele é da Xiaomi Eu não sei Eu sou acostumado Você vai guardando aqui dentro? É Só pra não achar Se achar, a mensagem aqui Ah, valeu Então tranquilo aí Oh, cidadana bonita Hein, seu Osmar? Bonita Paralapébas Aí, gente Ó, pra quem não conhece Trouxe o seu Osmar aqui Acho que é a primeira vez Aquele morro ali Não sei se tu já sabe Esse morro aqui Era aqui Aquele grandão ali? Isso Mas pela asfalta antiga Você não põe ali Mas eu firmei Que eu queria botar uma charca aqui Na época Firmei Só queria se fosse Vem aqui Aí Peguei uma pá boa que eu tinha E joguei o morro pra lá De pá por pá Sozinho, seu Osmar Não tinha ninguém pra me ajudar Joguei ele todinho pro lado de lá Com a pá Dali Eu pegava aqui, ó Jogava pra trás Fiei o morro do outro lado Aí lá Era aí demais, hein, seu Osmar? Não Acho que nem os moradores mais antigos Não sabem dessa história aqui Esse dia eu terminei Não, sabe não Eu fui o primeiro a chegar aqui Eu e o Angelinho O Angelinho tinha uma charca lá na frente da outra mina E cadê o Angelinho? Morreu Afogado Ah, ele tá de prova então Não, ele tá de prova Quem quiser perguntar Ele pode perguntar E Roberto? Roberto? O que foi? O que foi, seu Osmar? É injusto, Roberto Tu sozinho Com essa barraca deste tamanho E o meu amigo aqui, ó Ó, a barraquinha? Se estica aí, meu filho Pra ver os pés Ele não cabe na barraca não, Roberto Faz alguma coisa Faz alguma coisa Não, mas a minha querida esposa Free Fire A Salome A Salome Free Fire Ei, mãe Ei, mãe Ei, mãe Ei, mãe A minha mãe não deixa eu jogar Free Fire não Mas você pode jogar pra você pegar a sua visão Galera, não tem preconceito não E pra você Jesus vai dar salvação Alô, Faísca, Massacre